Fala, galera! Tudo bem com vocês? Toyd na área de novo aqui, ó. Há muito tempo que eu não faço uma aula voltada aqui pro meu canal. Não sei se vocês sabem, eu me enveredei um pouco aí pro ensino superior, deixando um pouco o ensino médio, deixando um pouco a questão que envolve o Enem e o mesmo pré-vestibular, né? E eu tô aqui com uma disciplina muito interessante chamada de biossegurança e bioética. Este assunto, ele corriqueiramente cai em concursos públicos voltados para a área da saúde. Também tem como disciplina de vários tipos de cursos aí na área da saúde. Não é difícil, porque nós já temos mais ou menos uma noção dos cuidados que devemos ter da chamada biossegurança. Vocês sabiam, pessoal, que no nosso dia a dia nós praticamos a biossegurança? Essa é uma pergunta que eu faço a vocês. Ela é importante, assim, pra nossa rotina. Ela é praticada a todo momento nas ações mais simples. Por exemplo, no cumprimento das normas de higiene pessoal, da higiene com os alimentos numa cozinha, durante o banho com a higiene do corpo e principalmente das partes íntimas. Olha, veja bem. Durante o preparo de um alimento, né, na cozinha, portanto, estamos praticando a biossegurança. Então nós higienizamos as mãos quando vamos elaborar algo mais sofisticado, lavamos os utensílios, acondicionamos o alimento de maneira correta, fazemos uso de refrigerador pra diminuir a temperatura e assim a proliferação e o crescimento populacional de bactérias se dá de maneira menor. Ter como medidas de segurança no preparo, temperaturas elevadas como acontecem no forno e no fogão, né? Você tem um cuidado quando você vai remover ou retirar algo quente de um fogão, de um forno, você faz uso de luvas que suportam alta temperatura. Pessoas que não tomam cuidado podem acabar afetando o seu corpo, a sua saúde, se queimando no caso, né? Olha, esse aqui vai ser tipo um curso gratuito e online. Eu vou apresentar pra vocês aqui uma noção sobre a biossegurança e sobre a bioética, tá bom? E essas aulas vão ser voltadas, sobretudo, pra cursos da área da saúde, tais como a biomedicina, enfermagem, ciências biológicas, podologia, estética e muitos outros aqui, tá? Espero que vocês gostem muito, compartilhe com os colegas das suas turmas, informe a eles sobre essa nossa aula número 1, né? São complementos que vocês devem ter aí, ó, e não devemos, né, é uma sugestão que eu estou fazendo pra vocês, não se deve abster de leituras de livros de uma forma mais aprofundada, né? Porque isso é importante, por exemplo, pra uma universidade. Tudo bem? Ok, legal, pessoal. Essa aqui vai ser a nossa primeira aula, aula 1, e o título dela é Biossegurança Aplicada à Área de Saúde. Eu vou repetir, Biossegurança Aplicada à Área de Saúde. Ok? A gente pode dividir aqui essa parte em Introdução à Biossegurança, Boas Práticas em Biossegurança, EPI e EPC, pra quem não sabe, são os Equipamentos de Proteção Individual, os Equipamentos de Proteção Coletiva, e dividir também a nossa aula número 1 em Percepção e Avaliação dos Riscos. Bom, vamos começar definindo o que é Biossegurança? Se você for levar ao pé da letra, BIO é vida, Segurança é segurança. Então é a segurança da vida. Segundo a definição, assim, por exemplo, da Fiocruz, né, Fundação Oswaldo Cruz, Podemos dizer que a Biossegurança é um conjunto, assim, gente, multidisciplinar. O que isso quer dizer? Que ela envolve muitas disciplinas e muitas frentes, muitos profissionais estão envolvidos nessa questão de Biossegurança, tá? Envolve um conhecimento amplo, então é necessário que esses profissionais possuam um conhecimento da causa, tá? E além desse conhecimento, tem que saber os procedimentos adequados para, vejam bem, prevenir um determinado risco, eliminar esse risco e minimizar esse risco. Então imaginem que você vá trabalhar numa clínica e a primeira ideia é, consigo prevenir determinado risco? Se a resposta for não, eu vou buscar a outra. Consigo eliminar esse risco? Se a resposta for não, vamos para a próxima. Consigo minimizar esse risco? Bom, então nós temos três palavrinhas importantes aí. Prevenção, eliminação e minimização de um determinado risco, tá? Então esse risco, ele é calculado, ele é previamente estudado e você vai analisar as hipóteses para prevenir, eliminar ou minimizar esse risco. Tudo bem? Ó, vejam bem, a aplicação da Biossegurança, ela acontece em diversos tipos de profissões. Vocês conhecem uma chamada tanatopraxia? Bom, para quem não sabe o que é tanatopraxia, é aquele procedimento de conservação de corpos após o seu falecimento. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, no Instituto Médico Legal, vulgo IML. Também vemos isso durante a elaboração do corpo para um velório, certo? Também fazemos uso da Biossegurança em linhas de pesquisas que, via de regra, ocorrem em laboratório. Então pesquisas, por exemplo, no combate e no entendimento sobre o COVID, para fazer as pesquisas sobre esse micro-organismo, eu preciso da Biossegurança por trás, assim, ó, para prevenir ou eliminar ou minimizar o risco do pesquisador a esse tipo de organismo. Então imagine também aqui um outro local, laboratórios, certo? Laboratório de radioatividade. Tem que haver Biossegurança nesse laboratório? Claro! Senão o técnico em radiologia, ele vai ficar exposto a um determinado tipo de radiação, e isso pode comprometer a saúde dele no futuro, né? Então, por exemplo, já falando do técnico em radiologia, nós temos todo aquele avental, né, feito de uma espessura de chumbo, né, proteção que acontece da tireoide no pescoço, ou às vezes esse técnico, ele vai se alojar a um local, um anteparo de chumbo, para evitar essa radiação excessiva, que é o trabalho, é o serviço dele, e corriqueiramente, diariamente, ele fica exposto, né? Uma outra forma pessoal de definir, então, Biossegurança, é segundo a CTN BIO. Para quem não sabe o que é isso, é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Ela define da seguinte maneira, Biossegurança é uma forma de garantir o avanço tecnológico nos campos da saúde humana, animal, então, por exemplo, na veterinária, nós temos aí um micro-organismo que causa um risco biológico que provoca uma doença chamada febre afitosa. Apesar que a afitosa, ela não apresenta aí riscos aos seres humanos, o mercado mundial de consumo de carne acaba impondo barreiras, ou mesmo fazendo sanções sérias, a países cuja pecuária bovina apresenta essa doença. O que isso implica, pessoal? Implica em grandes prejuízos econômicos, um aumento no número de desempregos, e por aí vai, né? Então, a Biossegurança é importante também na prevenção, na eliminação ou minimização de riscos envolvendo os animais, tá? Também temos aqui, gente, as questões que acontecem, por exemplo, no conceito ambiental. Ó, o acidente de Chernobyl, de novo, o acidente de Chernobyl que aconteceu lá na Ucrânia, na década de 80, é um exemplo clássico aqui, né, de falha de segurança naquele processo. A radiação ali comprometeu algumas vidas humanas, comprometeu a saúde da natureza, e é claro, a Biossegurança, ela está aqui numa tentativa de prevenir esses tipos de acidentes novamente. Ok? Bom, pessoal, eu tenho o costume de fazer pequenos resumos, mapas mentais, né? Trata-se de algo chamado de brainstorming. Bom, pra quem não sabe o que é brainstorming, é, digamos assim, tempestade de ideias, traduzindo ao pé da letra, brainstorm, né? Ou seja, após um certo conhecimento, eu tenho o costume de fazer uns esquemas. Então, tem esse esquema aqui, gente, e nós temos ali que a Biossegurança, ela vai diminuir os riscos, ela vai evitar acidentes e doenças, ela vai prevenir riscos, é preciso uma área multidisciplinar com profissionais que tenham conhecimento e que façam os procedimentos corretos, né? Então, aqui eu coloquei algumas, digamos, palavras-chave que vão ajudar vocês a entender um pouquinho sobre Biossegurança, ok? Vamos falar um pouco sobre a história da Biossegurança, responsável pela construção de ideias, normas, leis necessárias que derivam de preocupações de cientistas, tá? Órgãos como, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério do Trabalho e Emprego, a própria Anvisa e diversas comissões técnicas ajudaram, ao longo dos anos, a aperfeiçoar, a entender o processo, né, de segurança da vida. Bom, o conceito de Biossegurança, ele começou realmente, a origem dele, começou a ser mais discutida na década de 70, né, na Califórnia e Estados Unidos, portanto, após o surgimento da engenharia genética, por meio da transferência de um gene da insulina, que está presente no DNA humano, para uma bactéria chamada Escherichia coli, que é um tipo de organismo, modelo bacteriano, utilizado em muitos laboratórios de microbiologia, tá? Então, traduzindo, os cientistas agora ficaram espantados com o sucesso que eles tiveram, devido a essa mistura de material genético, envolvendo o gene humano e o material genético da bactéria. Então, eles ficaram, assim, digamos, inquietos, porque eles perceberam que a ciência estava avançando para um momento em que poderia, de certa forma, comprometer a humanidade, ok? Com o sucesso dessa manipulação aí, bacteriana, né, com o gene da insulina, a comunidade científica ficou mais preocupada com os desdobramentos inseguros desse controle dos micro-organismos. Essa inquietude culminou na realização de uma conferência, em 1974, chamada de Conferência de Asilo Omar. Uma grande onda de ideias, discussões, envolvendo cientistas renomados, inspirou as primeiras normas de biossegurança pela National Institute of Health dos Estados Unidos, tá? Então, assim, traduzindo pra vocês, essa inquietude que foi tomando conta dos cientistas no planeta, mas em especial nos Estados Unidos, né, porque eles têm, assim, uma parte de pesquisa muito avançada, culminou, então, na realização de uma conferência para discutir esse assunto. E, baseado na discussão saudável que foi ocorrendo nessa conferência, nós tivemos aí, um tempo depois, né, algumas primeiras normas envolvendo a biossegurança. Traduzindo, seria isso, tá, pessoal? Já na década de 80, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tomou a frente, assim, para discutir esse assunto, né, sugeriu e ampliou alguns conceitos sobre essa temática, tá? Ampliou as práticas de prevenção para o trabalho, classificou os riscos aqui, gente, em biológicos, riscos químicos, riscos físicos, radioativos, ergonômicos, né? Na década seguinte, observou ainda a inclusão de determinados temas, tais como a própria bioética, ok? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela deu uma incrementada nas questões que envolvem a biossegurança. Já em 1995, a CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, aqui no Brasil, começou a regular diversas situações envolvendo organismos geneticamente modificados, né, os OGMs, né? Então, legislando, criando normas sobre o plantio desses organismos, os transportes desses organismos, porque tem que ser, assim, uma questão muito, muito segura. Para que esses organismos modificados não comprometam a biodiversidade natural, a biodiversidade nativa, de um determinado ambiente, ok? Em 2005, pessoal, eu acho importante vocês prestarem atenção nisso aqui, ó, o governo brasileiro, ele acabou sancionando a Lei da Biossegurança, tá? Lei de número 11.105, que, de forma resumida para vocês, centrou os seus esforços para regularizar, repetindo, regularizar as pesquisas envolvendo as células tronco-embrionárias, bem como os organismos transgênicos, ok? Para quem não compreende muito desse assunto, células tronco-embrionárias são células encontradas em embriões com forte poder de se transformar, em outras palavras, especializar-se em outros tipos celulares. Isso favorece a formação de tecidos e órgãos que poderão ser usados na área da saúde. Então, existe, assim, um futuro muito brilhante com as pesquisas dessas células, inclusive na reconstrução de neurônios, favorecendo pessoas que deixaram de andar por paraplegia ou tetraplegia, voltando a caminhar, voltando a andar. O futuro das pesquisas com células tronco-embrionárias podem reconstruir determinados órgãos e servir de transplante para receptores, para as pessoas necessitadas, ok? Essa lei, ou seja, lei de biossegurança, ela diz que as pesquisas com as células tronco-embrionárias ocorrerão somente com embriões congelados há mais de três anos em clínicas de fertilidade. E, é claro, sobre o consentimento dos pais doadores de óvulos e espermatozoides. Então, existem clínicas que mulheres e homens buscam para realizar uma gravidez, uma gravidez, facilitar uma gravidez. E essas clínicas cobram um alto valor para esse procedimento, né? Aquele famoso bebê de proveta. É claro que muitos embriões não conseguem vingar. O que isso quer dizer? Não conseguem prosseguir com a sua existência e vida. Então, aproveitando o valor caro, o valor econômico caro que os pais dispendem para esse processo, vários embriões são formados em laboratório. Então, imagine que dez embriões foram formados e o médico implantou no útero daquela mãe uns seis, ok? Isso mesmo, uns seis. Ainda sobraram quatro embriões que ficam no laboratório congelado. Se a gravidez dessa mãe tiver êxito e ela não mais desejar ter filhos futuramente, após três anos, é permitida a pesquisa com essas células-tronco embrionárias desde que tenha a autorização dos doadores, ok? Muito bem, pessoal. O nosso tópico agora é sobre a classificação dos riscos, né? Devemos lembrar aqui que durante o amadurecimento do tópico de biossegurança, a OMS, ela expandiu o conceito para diversas áreas. Além disso, classificou os riscos, né? Conceitualmente falando, risco, o que ela é? Uma probabilidade futurística de algo dar errado. É como se fosse um cálculo estatístico que se deve considerar. Tá, calma, calma, pessoal. Podem ficar tranquilos que durante esse curso de compreensão sobre esse tema, nós não faremos cálculos matemáticos, tá? Então podem respirar, podem ficar tranquilos, em paz, que não há necessidade desses cálculos estatísticos. Mas assim, é uma probabilidade de algo dar errado, né? Então é assim que a gente pode conceituar risco. Classificamos, então, os riscos em riscos de acidentes, riscos ergonômicos, riscos físicos, riscos químicos e biológicos. E é claro que nós podemos acrescentar um novo tipo de risco, que é um risco moderno, chamado risco psicosocial. Mas isso aí vai ser numa outra aula, ok? Os riscos de acidentes são aqueles relacionados a situações de perigo que possam afetar a integridade, o bem-estar físico dos indivíduos, dos diversos tipos de profissão. Nos meus pensamentos, eu espero que nos de vocês também, na área de construção civil, em especial, visualizamos isso com maior facilidade, não é verdade? A falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, por si só, já é o suficiente para proporcionar um acidente num ser humano, né? Então imagina um profissional, um engenheiro, ou um mestre de obra, que não tenha os EPIs em dia. Então ele entrou numa obra sem o capacete de proteção, e de repente cai um tijolo, ou o martelo de um funcionário no andar superior, cai na cabeça. Pode provocar morte? Claro que pode. Pode provocar uma lesão? Claro que pode. Então é importante vocês terem consciência dos riscos de acidente. Então, pensou em risco de acidente? Eu aqui, professor, eu já penso na construção civil. Eu espero que vocês tenham uma ideia parecida com essa. Os riscos ergonômicos, eles estão associados a uma postura ruim, tá? Então eu penso, quando eu estudo isso, eu penso em escritório de contabilidade, escritório de administração, as pessoas que participam do telemarketing, e por aí vai, né? Que envolve postura diante de um computador, notebook, ou algo semelhante. Isso reflete, pessoal, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? São labores, o que significa a palavra labor? Trabalho, né? São trabalhos que geram desconforto e afetam, inclusive, a saúde. Então imagina uma dor na lombar, por exemplo. O que mais? Imagina uma enxaqueca, por exemplo, né? Até profissionais de estética, profissionais de podologia, dentre outros, estão suscetíveis a esses riscos, se não houver uma correção de postura e muitas outras soluções aí pra sua segurança. É importante uma atenção, então, à postura de trabalho, bem como condições adequadas, devem ser fornecidas pelo empregador. A prática de atividade física, por exemplo, é uma medida importante pra prevenir riscos ergonômicos. Lesões causadas pelo esforço repetitivo, o LER, e as doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho, DORT, são algumas mazelas provocadas por conta de situações de trabalho não orientada. Os riscos físicos correspondem às diversas formas de energia que os indivíduos estão expostos, podendo ser originadas de um determinado equipamento ou de alguma outra fonte. A palavra mais importante aqui, pessoal, é energia. Então, pensou em risco físico, pensou em energia. Pois energia, ela está associada a movimento, a elevação de temperatura, a efeitos sonoros e etc. Vejam bem, pessoal, um tipo de esterilização eficiente que é muito utilizado em laboratórios que envolve materiais contaminados é a autoclave. Grava bem esse nome que é importante. Autoclave, um equipamento. Ele é um exemplo de risco físico que um pesquisador ou mesmo um trabalhador rotineiramente fica sujeito. Queimaduras, por exemplo, podem ocorrer quando não se utiliza equipamentos de proteção de forma adequada. Vai mexer na autoclave? É essencial a presença de uma luva de conforto térmico, que suporta altas temperaturas. O que é uma autoclave? Basicamente, resumidamente, para quem nunca viu esse equipamento de laboratório, para esterilizar certos instrumentos, nada mais é do que uma panela de pressão, que faz uso da alta temperatura e do vapor para eliminar completamente, 100%, os germes daquele tipo de material contaminado. Ok? Bom, pessoal, vamos falar agora dos riscos químicos. Esses riscos, eles são riscos associados a produtos químicos. Na forma de gases, na forma de vapores, na forma de fumaças, névoas, que podem penetrar no organismo pelas vias oral e nasal. Então, imagina que você é um técnico de enfermagem e precisa elaborar um antibiótico. E para elaborar esse antibiótico, esse antibiótico, ele vem na forma de um pó solúvel. Agora, imagine que por um descuido de sua parte, você inalou aquele pó de antibiótico. Então, é necessária a presença de máscara, é necessária a presença de luvas, né? Afinal de contas, eu só dei um exemplo aqui que você, técnico de enfermagem, ou mesmo um enfermeiro ou uma enfermeira, vai preparar aí uma solução de antibiótico e acontece esse tipo de situação que eu acabei elencando aqui para vocês, tá? Já os riscos biológicos, é aquele que deve despertar, assim, gente, uma maior atenção. São riscos associados a micro-organismos e contaminantes. Vírus, bactérias, fungos e diversos outros são alguns exemplos aqui que podem ter potencial de provocar um risco biológico. Pesquisadores que promovem manipulação genética de micro-organismos, pesquisadores de organismos geneticamente modificados, se expõem a esse tipo de risco. Vocês que buscam se aperfeiçoar por meio dessa aula também farão parte do grupo de pessoas que se expõem aos micróbios, não é verdade? Como o risco biológico é o mais relevante e aquele que serviu, num primeiro momento, de inspiração para os pesquisadores discutirem esse tipo de ameaça, podemos classificar o risco biológico em cinco grupos. Calma, pessoal, vale uma observação aqui muito séria do seu professor. Se vocês forem estudar por diversas fontes, como a internet, pode ser que encontrem quatro grupos ou classes de riscos biológicos. O critério para a elaboração desses grupos, basicamente ou simplificadamente, consiste na periculosidade do agente biológico em questão. Bom, a classe de risco 1, ela é formada por agentes biológicos com baixo poder de contaminação individual e coletiva, são conhecidos por não causarem doenças em humanos. São micróbios que convivem conosco e comumente não nos fazem mal, tá? Os cuidados são simples e exigem as boas práticas de higiene. Os lactobacilos, por exemplo, são bactérios que pertencem de forma natural, vivendo em simbiose com o nosso organismo. Muitas vezes esses lactobacilos estão relacionados à proteção do nosso corpo. Proteção, inclusive, contra outros tipos de agentes biológicos nocivos. Eles aqui, ou seja, os lactobacilos, pertencem a uma biota natural da nossa pele, da nossa boca, do nosso aparelho digestório. E é comum reconhecermos que um desequilíbrio no nosso intestino pode estar associado à alteração desses lactobacilos, exigindo uma reposição deles ou de uma maneira natural, né? Que acontece muitas vezes na forma daquilo que você coloca na boca a partir de um desconforto intestinal ou de forma medicamentosa. Todo mundo sabe que existem lactobacilos liofilizados que nós encontramos em farmácias para repor a sua biota intestinal, ok? Além dos lactobacilos, vamos citar aqui o bacilos subtiles. Basicamente, essa bactéria, ela está presente no solo e estão presentes também nos alimentos da agricultura, não é verdade? Não restam dúvidas que, em um sítio, por exemplo, se não houver a higiene adequada dos alimentos, os moradores desse local vão ingerir essas bactérias e nem por isso vão desenvolver doenças patogênicas. Então, percebam que a bactéria bacilos subtiles ela está presente no solo, ela está presente nos alimentos oriundos da agricultura e se não houver a higienização correta, você vai acabar ingerindo essas bactérias e nem por isso isso vai fazer mal a você. Por isso que os bacilos subtiles e os lactobacilos são alguns exemplos aqui da classe de risco 1. A classe de risco 2 ela é formada por agentes biológicos com moderado poder de contaminação individual e baixo, o correto aqui, gente, é limitado, mas eu vou considerar baixo, tá? Poder de contaminação coletiva. Então, assim, resumindo para vocês, moderado poder de contaminação do indivíduo e baixo poder de contaminação coletiva, tá? Vou dar uma dica para você aqui, mas com certeza você não deve considerar para todos os casos, ok? É tipo uma dica, um macete para você. Nesta classe, vamos ter vários agentes microbianos que vão necessitar de vetores para a sua transmissão. E isso justifica o limitado ou baixo poder de contaminação coletiva, né? Então, imagina uma comunidade local e você tem, assim, uma baixa chance dessa comunidade local adquirir o agente biológico dessa classe, pois, via de regra, necessita de um vetor para, então, prosseguir com o ciclo, né? Ó, o verme que causa a barriga d'água ou esquistossomose é um exemplo de agente biológico dessa classe, pois necessita de um hospedeiro intermediário para dar continuidade ao seu ciclo. É comum os antigos moradores de certas regiões com probabilidade desta doença ocorrer dizerem a seguinte frase, se nadou e coçou, é porque pegou. Então, trata-se de uma doença que você pega nas chamadas lagoas de coceira, envolvendo a falta de saneamento básico local e envolvendo a presença de um vetor, ou um vetor não é a palavra aqui, hospedeiro intermediário no ciclo. Essa frase refere-se a esse verbo. Um outro exemplo aqui é o vírus causador da dengue, que exige um vetor que é o mosquito Aedes aegypti, né, pessoal? Então, vejam bem, o vírus que causa a dengue e que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, esse vírus, que ele é um micróbio, vamos assim dizer, ele está enquadrado no risco biológico de classe 2. A classe de risco 3 compreende organismos que possuem uma alta taxa de contaminação individual e moderada coletivamente falando. Manipulação de organismos dessa classe exige uma grande atenção e preparação da equipe responsável, ok? Um laboratório com uma segurança adequada, com sinalização correta, com uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, são obrigatórios. Além de acesso, apenas as pessoas autorizadas são medidas de biossegurança obrigatórias para patógeno dessa classe. O antrax, por exemplo, que é uma doença bacteriana provocada por o bacilos, chamado bacilos antrax, é um exemplo, então, de um agente biológico dessa classe. Sempre, galera, quando eu me refiro a essa doença, ou seja, o antrax, eu me recordo, sabe do quê? Que logo após a queda das torres gêmeas nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 2001, né? Produzido isso por um atentado terrorista, todo mundo conhece a história, vários envelopes foram encontrados contendo esporos desse bacilo. E isso, assim, deu um sinal de alerta sobre uma possível guerra biológica, um terrorismo biológico. A doença, ela acontece por inalação desses esporos. Inicia-se com sintomas de gripe, progredindo para graves problemas respiratórios. Em geral, é fatal. Por isso que o antrax é uma doença cujo o micro-organismo está enquadrado aqui na classe de risco 3. E demanda muito mais cuidado, demanda muito mais atenção. Hoje em dia, os protocolos vigentes do coronavírus, que é o causador de uma síndrome respiratória humana, poderia se enquadrar como risco biológico de classe 3, tá? No início, quando o Covid surgiu, ele foi enquadrado como classe 4. Mas hoje, conhecendo o processo, conhecendo a segurança necessária por trás disso, ele hoje está enquadrado como classe 3, ok? A classe de risco 4, ela oferece um alto risco, tanto individual quanto coletivo, com um alto poder de transmissibilidade, alto poder de transmissão. Podem causar doenças graves em ser humano, ainda não existem meios eficazes no combate e na profilaxia desse tipo de patógeno. Essa classe de risco inclui principalmente os vírus. Um grande exemplo aqui é o ebola vírus. Filmes como Contágio, Epidemia e Affliction referem-se a micro-organismos dessa classe. Tudo bem? Existe ainda a classe especial. Basicamente, é uma classe que se refere a patógenos encontrados em animais e com risco potencial subjetivo de infecção em humanos. Esses patógenos são avaliados e sua dispersão é estudada para evitar surtos ou epidemias, geralmente associadas a prejuízos econômicos. Ok? Então, via de regra, essa classe especial são micróbios que afetam animais. Isso ocorre provocando prejuízos econômicos, né? E é necessário você estudar e avaliar a dispersão desses micróbios nos animais para que, então, você monitore a tendência desses micro-organismos se adaptarem ao corpo humano. Então, classe especial, pensou em classe especial, pensou na questão que envolve micróbios e animais, né? Excluindo aí a parte humana. Bom, pessoal, vamos avaliar essa tabela aqui, ó. E perceber que temos linhas e colunas. Nas linhas, vamos inserir os riscos biológicos de 1 a 4. E nas colunas, temos os tipos de riscos, que é individual e coletivo, bem como um exemplo de cada. Percebam que podemos preencher a tabela usando uma fórmula didática aqui, ó. Então, para risco individual, preste atenção. Baixo, moderado, alto, alto. Baixo, moderado, alto, alto. Baixo risco individual para a classe 1, moderado risco individual para a classe 2, alto risco individual para a classe 3 e classe 4. Tá? Então, a fórmula didática é essa, ó. I, de individual, igual BMA2. BMA2. Baixo, moderado, A2. Alto e alto. O que significa? O I é de indivíduo, o B é de baixo, o M de moderado, o A de alto, e por aí vai. Já na coluna do coletivo, a fórmula é essa daqui, pessoal. C, de coletivo, é igual B2MA. B2MA. Baixo, baixo, moderado e alto. Ou seja, na classe de risco 1 e na classe de risco 2, o risco coletivo é baixo para os dois. Na classe de risco 3, é moderado, e na classe de risco 4, é alto. Tudo bem? Agora, vamos seguir com o próximo tópico que vai discorrer sobre os níveis de biossegurança. Já adianto, pessoal, que esses níveis de segurança são medidas protetoras associadas a cada tipo de risco biológico, explicado até aqui. Os níveis de biossegurança que vão de 1 a 4 ou de biocontenção são designados de acordo com o grau de proteção exigida. Então, se o risco biológico é de uma classe 4, o nível de biossegurança aqui é de número 4. Exige um grau de proteção bem grande. Vamos começar pelo nível de biossegurança 1, NB1. São práticas simples de biossegurança, geralmente associadas com técnicas de higienização e de uso de equipamentos de proteção individual. São patógenos sem ou com baixíssimo risco à saúde humana. Por exemplo, o bacilo subtilis, que está presente amplamente na agricultura e pertence à classe biológica de risco 1. Pensou em nível de biossegurança 1, pensou nos micro-organismos da classe de risco biológico 1. O nível de biossegurança 2, NB2, é um nível de proteção associado aos micróbios da classe 2. Além das medidas protetoras básicas que foram vistas agora no nível 1, nós podemos adicionar que o laboratório, o hospital ou clínica devem ser restritos a professores ou a funcionários autorizados, bem como estudantes responsáveis por pesquisas. Salmonella, toxoplasma e hepatite B são exemplos de micróbios que precisam de um nível 2 de biossegurança. O nível de biossegurança 3, NB3, é aplicável em locais que possuem riscos com micro-organismos da classe 3, como a bactéria causadora da tuberculose, Mycobacterium tuberculosis e organismo unicelular parasita chamado Coxiella burnet. Esse organismo ele causa a febre Q, caracterizada na sua fase crônica no hospedeiro por uma endocardite. O que isso quer dizer, pessoal? Inflamação do tecido interno do coração. E deve ser levado muito a sério porque corre-se o risco de morte do hospedeiro. O nível de biossegurança 4, NB4, é exigido em atividades que manipulam os agentes biológicos da classe de risco 4 e também os agentes especiais. Esse nível aqui, galera, apresenta um sistema rigoroso de prevenção. Pesquisas com patógenos da classe 4 tem que ocorrer em prédios isolados, separados dos demais estabelecimentos. Uso de equipamentos de proteção individual e coletivo são incansavelmente obrigatórios. A área deve ser restrita a poucos integrantes. A higienização desse local e das pessoas deve ser feita com a melhor tecnologia disponível. Dutos de ar são isolados com nanofiltros e muito mais situações são necessárias aqui. Lembrem-se que o ebola vírus é um exemplo. E aí, pessoal? Essa aula com certeza deve estar sendo muito útil para você. Em especial se você prestar aí concursos na área da saúde cuja essa disciplina se faz presente no edital. Se você chegou aqui nesse vídeo, eu gostaria que você considerasse o esforço e a busca pela qualidade didática que eu estou tentando promover aqui, tá? Se inscrevesse no meu canal e deixasse o seu like. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar uma chave pix. se você puder e se você desejar sem obrigação alguma, tá? Realiza para mim qualquer tipo de contribuição pois é dessa forma importante que vocês acabam valorizando o meu trabalho. Valeu, pessoal? Muito bem, pessoal. Vamos falar agora das boas práticas de biossegurança. Essas boas práticas seguem aquilo que temos de noção das boas práticas de laboratórios. Todos vocês já devem ter frequentado algum laboratório, não é verdade? Ou mesmo assistido a algum filme que apresente os cuidados de laboratórios. Ficou confuso, galera? Bom, para quem não entendeu, nós devemos possuir a mesma prudência ou cuidado das práticas de biossegurança assim como ocorre nos laboratórios. Vamos continuar com essa apresentação aqui que eu acredito que irá esclarecer. Algumas questões são essenciais para o cuidado necessário conosco, como aqueles que nos circundam com os animais, com o ambiente. Olha, pessoal, por exemplo, imagine você trabalhando em uma clínica ou num campo de pesquisa. Todos os envolvidos devem conhecer sobre as boas práticas de biossegurança. Além disso, é recomendado a utilização de EPIs e EPCs, equipamentos de proteção individual e coletivo. Conhecer também o processo de higienização das mãos e outras partes do corpo e limpezas são necessários para o serviço ser executado com segurança. Imaginemos agora que contiu um hospital. Um profissional da saúde precisa executar um procedimento técnico hospitalar, como, por exemplo, a aplicação de um medicamento em um determinado paciente. este procedimento já foi realizado antes inúmeras vezes a tal ponto de ser padronizado. Por isso que existe o POP, Procedimento Operacional Padrão. O que é o POP, pessoal? Ele é um documento padronizado que deve ser seguido e que inclui etapas, garantindo, com isso, a qualidade do serviço que vai ser executado. Agora, imaginemos uma clínica de fotodepilação ou de podologia, ok? Esses serviços, por já terem sido executados inúmeras vezes, criou-se uma sequência segura do processo, seja na fotodepilação ou na podologia. A boa prática da biossegurança, ela sugere a documentação desse processo para que novos contratados realizem um serviço com o menor desvio possível na execução. Pessoal, trocando em miúdos, o POP, que é o procedimento operacional padrão, ele é como se fosse um protocolo em que você deve seguir as etapas para realizar um determinado procedimento. Seguindo esse protocolo, seguindo o POP, a chance de erro é quase inexistente. Ela só vai existir se houver imprudência do trabalhador ou imperícia desse trabalhador. Ó, se liga o que é essencial em um POP. nome do POP, objetivo do POP, local de aplicação, descrição das etapas, eu acho isso aqui fundamental, fluxograma e o responsável pela execução. Então, quando eu penso em POP, eu penso em um enfermeiro ou um técnico de enfermagem que vai precisar realizar um procedimento simples como uma troca de um soro fisiológico. E esse POP vai auxiliar a ele no processo para que, então, aconteça com êxito. Qual é o paciente? Qual é o nome desse POP? O objetivo? O responsável? Tudo isso é importante. Os POPs são recursos tecnológicos importantes na prática da saúde e, como tal, pessoal, devem ser validados uma vez que, dessa forma, adquirem mais credibilidade. Tá, vamos agora comentar outras boas práticas de biossegurança, buscando sempre avaliar as imagens que estão aqui nos slides para melhor absorção do conteúdo. Olha, é proibido a ingestão e ou preparo de alimentos e bebidas, fumar, mascar chicletes e manipular lentes de contato em um laboratório ou em uma clínica, por exemplo. Então, eu já vi muitos universitários com suas luvas fazendo o uso de luva para comer um determinado alimento, um sanduíche. Se você fez uso da luva, você deve remover essa luva, descartar essa luva, higienizar as suas mãos e se alimentar fora do laboratório, ok? Não faz sentido você fazer um piquenique no interior do laboratório porque é um local com vários tipos de contaminantes. Imagine você usar uma luva descartável para segurar então determinado alimento. Com certeza, pessoal, nós teremos contaminação aí. Pipetar com a boca é expressamente proibido e jamais se deve colocar na boca objetos de uso no laboratório. Imagine que você então chegou no laboratório, levou uma caneta, um laço, borracha e você colocou na mesa do laboratório e daqui a pouco você pega esses objetos e coloca na boca, né? Então, pessoas com ansiedade que geralmente possuem o costume de morder objetos como caneta ou lápis, roer unhas, podem se contaminar facilmente. Para quem não sabe o que é pipeta e eu espero que vocês compreendam o básico, ela é uma vidraria de laboratório usada para medir ou transferir pequenas quantidades de líquido em volumes. Repito, não se deve pipetar com a boca. No meu tempo, a minha época, nós fazíamos isso. Já imaginaram vocês pipetando uma solução cáustica? O que isso quer dizer? uma solução que provoca queimadura e inflamação, urticária? Pois é, não pode mais, tá, pessoal? Olha só outro exemplo aqui de boa prática para vocês. Trajar roupas de proteção durante as atividades laboratoriais, como jaleco ou avental, macacão, entre outros, é fundamental e obrigatório. Usar luvas de procedimento somente nas atividades e durante as atividades laborais. Usar os equipamentos de proteção adequados durante o manuseio de produtos químicos. Observar os princípios básicos de higiene, como manter as mãos limpas, as unhas aparadas. Alô, alô, mulheres! Olha só esse item aqui para vocês, tudo bem? Restringir o acesso somente aos indivíduos autorizados. Descartar os resíduos de forma consciente e correta para preservar a saúde humana e também do ambiente. Sinalizar corretamente o laboratório ou mesmo o imóvel, o prédio como um todo, né? Tudo isso aqui consiste em boas práticas laboratoriais ou boas práticas, nesse caso, de biossegurança. Ok? Bom, nessa imagem fictícia que aparece para você, já foi apontado previamente por meio de setas brancas algumas ideias de boas práticas, como a sinalização da porta, a luz de emergência, o extintor, o kit de primeiros socorros. Vocês conseguem verificar algo a mais nesta imagem? Bom, pessoal, eu vou falar aqui, percebemos nessa imagem que ele é um ambiente fechado, então, há a necessidade de dutos de ventilação, sobretudo, para renovar esse ar. Atenção, galera, atenção, estudantes, o Ministério da Saúde recomenda que o símbolo de risco biológico seja disposto na entrada do laboratório informando a classe de risco e o telefone de contato. Além disso, deve-se conter a frase proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Nessa imagem, percebemos que não é o caso, né? Está faltando aí informar que é proibida a entrada de pessoas não autorizadas. A imagem do risco biológico, ok, mas algumas outras informações estão faltando aí na porta desse laboratório. Vamos falar sobre os equipamentos de proteção. Então, o uso de equipamentos de proteção está regulamentado pela norma de número 6 do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa norma de número 6, a NR6, ela estabelece que o empregador é obrigado a fornecer ao trabalhador os equipamentos necessários para a sua função. É função do empregador oferecer curso de capacitação dos funcionários, bem como é responsável pela reposição ou renovação desses equipamentos. É claro que é preciso trabalhar com jeito, contato, para tratar dessa questão com os colaboradores. Afinal de contas, é preciso conscientização e não imposição ou obrigação do uso desses equipamentos. É óbvio que o uso é imprescindível, ok? Mas é importante sempre manter um diálogo com o corpo de funcionários para que eles compreendam a importância da segurança deles e de sua família em primeiro lugar. Em muitos lugares ou empresas existem capacitação e atualização sobre a segurança. Ao empregado, nesse caso, é importante zelar pelo equipamento, fazer uso correto dele. Também a função desse funcionário avisar o seu superior sobre a necessidade de troca do equipamento. O equipamento é fornecido, como já dissemos, pelo empregador e o uso desse equipamento é individual, não podendo ser compartilhado com um colega de ofício, ok? Imagine, então, no hospital, você não pode compartilhar uma mesma máscara de cirurgia ou uma luva descartável com o seu colega. Não pode. Jalecos, óculos de proteção, protetores auriculares, luvas, botas, máscaras, são alguns exemplos de equipamentos de proteção individual, EPIs. Aprofundando um pouco mais agora sobre as luvas, nós podemos citar a famosa luva de látex, muito comum no campo da saúde, ela é descartável, ela é flexível e ela protege contra fluidos contaminados por patógenos. Por exemplo, né, gente? Existe também a luva de vinil, ela é mais resistente do que a de látex, ela é flexível, ela é descartável e é comum em centros de estética. Luva de neoprene. Vemos a utilização dessa luva no trabalho de funcionárias que zelam pela limpeza de um local. Então, funcionários que zelam pela limpeza de um local fazem uso dessa luva. Portanto, eles entram em contato com substâncias químicas que são muitas vezes cáusticas, muitas vezes ácidas e é importante a presença dessa luva como equipamento de proteção. A luva resistente ao calor. Lembram que faz pouco tempo aí que eu falei sobre a autoclave? Um equipamento responsável pela esterilização de instrumentos não descartáveis e muito utilizada em laboratórios ou clínica? Pois então, neste contexto é imprescindível a utilização de luvas resistentes ao calor para manusear a abertura da autoclave. Os equipamentos de proteção coletiva ou IPC são utilizados para minimizar a exposição dos trabalhadores aos riscos. Essa imagem que vocês estão visualizando é um chuveiro de emergência com lava-ólios. São equipamentos muito comum em laboratórios de química ou mesmo de engenharias. Cabines de segurança biológica conferem uma proteção na manipulação de micro-organismos que pesquisadores são expostos. reparem nessa imagem pessoal, um cientista trabalhando de forma segura e fazendo uso também dos EPIs. Estão vendo? Pela imagem percebe-se que o patógeno deve ser de classe 3 ou 4 devido ao cuidado que esse cientista reflete por meio da quantidade de proteção que ele está utilizando. A capela de exaustão química é responsável para exaurir vapores, gases ou fumos, mas servem também como uma barreira física entre as reações químicas e o ambiente do laboratório, oferecendo assim uma proteção aos usuários e ao ambiente contra a exposição de gases nocivos ou tóxicos. É comum o uso dessas capelas em indústrias químicas e em laboratórios de engenharia química, O extintor de incêndio ele é um equipamento controverso entre os professores, educadores e aqueles que transmitem essa disciplina, pois a utilização do extintor ela ocorre, pessoal, após um acidente. Qual é a ideia de biossegurança? Prevenir, eliminar e minimizar esses riscos. Se você faz uso do extintor após o risco, muitos livros ou mesmo concursos já não consideram o extintor como um equipamento de proteção coletivo. Entretanto, o livro didático adotado por muitas instituições considera o extintor ainda como um EPC. A função do chuveiro de emergência e lava-ólios é higienizar de modo imediato os olhos, a face, as mãos e qualquer outra parte do corpo do trabalhador que tenha sido contaminada por algum tipo de resíduo ou substância química dentre outros. Então imagine um laboratório de química onde uma solução ácida cai no jaleco da pessoa. Essa solução ácida começa a corroer o jaleco, a pessoa então vai rapidamente para debaixo do chuveiro de emergência. Bom, pessoal, o kit de primeiros socorros de certa forma dispensa comentário, não é verdade? Todos sabem da importância desses kits. Como não obtive resposta aqui na minha pergunta, eu vou tentar explicar para vocês, Basicamente, consiste em proporcionar cuidados imediatos a alguém ferido no ambiente de trabalho, de forma que assegura um atendimento básico, emergencial e inicial até que um profissional tome o controle da situação. Ok? Um pouquinho complexo, não é verdade? Olha, estamos agora no nosso último tópico dessa aula 1 e não menos importante é a percepção e avaliação de riscos. Vamos dividir em quatro categorias aqui, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, a Comissão de Óbito Hospitalar, COH, a Comissão de Prontuários Médicos, CPM, a Comissão de Farmácia e Terapêutica, CFT. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar visa prevenir e combater a infecção hospitalar, beneficiando toda a comunidade assistida, como também a proteger o hospital e o corpo clínico ali. É de conhecimento de todo mundo que dentro do hospital existem muitos micróbios, em especial as bactérias, que são multiresistentes a diversos tratamentos. Logo, é de extrema importância a formação de Comissão de Infecção Hospitalar para discutir e minimizar a contaminação de pacientes e funcionários nesses locais. Eliminar esses patógenos é muito complicado. Então, quando nós tivemos aí o auge do Covid aqui no Brasil, essa comissão ela foi fundamental em cada hospital. uma vez que o próprio corpo clínico, ou seja, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, ficaram sujeitos à contaminação. Alguns realmente se contaminaram e, é claro, você acaba tendo que ser isolado, tratado e você não vai trabalhar. Você se sobrecarrega a outros colegas. Então, aquele momento do auge que houve da contaminação de Covid, vários profissionais da área da saúde foram vítimas desse vírus, né? Por isso que, de certa forma, é justo que a primeira campanha de vacinação vá atingir a esses profissionais, porque, a partir deles, vão cuidar das demais pessoas de uma sociedade. A comissão de óbito hospitalar, ela investiga as mortes no hospital, contribuindo no monitoramento da qualidade da assistência, confeccionam relatórios, isso é um modo de dizer, tá, pessoal, que podem servir aos agentes sanitários do município, auxiliando, dessa maneira, a elaboração de políticas sanitárias públicas. Então, imagine que um hospital tenha recebido um grande número de pessoas contaminadas com os mesmos sintomas e muitas pessoas veem a morte. Você faz um levantamento da causa da morte, né? Por isso, a comissão de óbito hospitalar e manda essas informações para o profissional competente ou órgão competente do município ou mesmo do estado. O objetivo da comissão de prontuários médico é observar os itens que deverão constar obrigatoriamente do prontuário confeccionado em qualquer suporte eletrônico, de papel e assim assegurar a responsabilidade desse preenchimento. Então, é o prontuário médico, aquela prancheta, aquele papel que o médico vai fazendo as anotações devidas. Enquanto que a comissão de farmácia e terapêutica ela visa possibilitar que os pacientes recebam o melhor e o mais custo efetivo tratamento por meio do acesso ao medicamento e do seu uso adequado. Pessoal, deixa eu contar uma história aqui pra você, algo muito interessante. Estive eu visitando uma unidade de pronto atendimento de um grande plano de saúde da minha cidade, não preciso falar qual plano de saúde é, é o mais comum no nosso território brasileiro. E era preciso naquele momento, no meu caso, tomar um analgésico e eles falaram pra mim que o tratamento era com paracetamol. E eu perguntei, paracetamol? Vocês devem estar brincando. Esse analgésico não faz nem cócegas, pessoal. Vocês podem aplicar dipirona em mim? A responsável disse assim, que eles eram direcionados a fornecer o paracetamol. Então, quem direcionou, no caso, a responsável a aplicar o paracetamol? Essa comissão de farmácia e terapêutica. E continuou essa mulher. O uso da dipirona seria cobrado particularmente pra mim, se assim eu quisesse. Eu dei muita risada naquele momento porque eu percebi que o tal custo efetivo do tratamento que a comissão de farmácia e terapêutica indicaram ou os próprios mantenedores não é, às vezes, ao meu ver, o melhor medicamento. Quem conhecer um pouco de farmacologia sabe que o paracetamol é suave pra remover a dor, não é verdade? Então é isso, galera. Pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Uhul! Vamos comemorar. Espero que vocês tenham gostado muito pois é um grande desafio trazer qualidade de ensino e de certa forma gratuita. Considerem compartilhar essa videoaula com os colegas do curso e avaliar aí nos comentários pra eu saber o que vocês acharam. Isso vai gerar um grande engajamento pra mim nessa plataforma aqui e é importante esse feedback de vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula, a aula de número 2. Tchau, tchau!